Olá gente, bom dia, boa noite, boa noite para o canal, tudo bem com vocês aqui, meu nome é Jackson Silva, eu estou passando aqui com vocês e já assistindo esse vídeo, bem-vindo ao Porta dos Designs, gente, gente, vem aqui ó, a galeria recente, contando também com a galeria, como é que chama? A galeria completa, aqui, estão tudo aqui, todos eles, tudo isso aí eu fiz no vídeo, todos eles, que estão tudo aí no YouTube, só você pesquisar no YouTube, você pode pesquisar tudo isso aí também, se você quiser assistir o anterior, se vocês não quiserem ver isso aqui agora que eu vou fazer, que é o mais rápido, mais simples, é a cerca, aí eu criei, aqui é um arquivo que eu criei, um novo, que é um projeto, estava em branco, agora eu criei, estava padronizado, da largura 146, ou 1468 px de largura, de altura 720 px pixels, que ele é unidades em pixels, você também pode mudar as unidades que vocês quiserem, que pode ser em polegadas, em milímetros, em centímetros, é, não tem metros, só polegadas, milímetros, centímetros, pixels, eu deixo em pixels mesmo, você também pode abrir, pegando uma imagem, escolhendo uma imagem também, e o padrão, o padrão é esse mesmo, então eu vou criar, vamos ativar a camada que está oculta, da exibir, não é ativar, que ela nunca fica desativada, fica oculta ela, e vamos começar a desenhar a cerca, vamos fazer uma cerca aqui, é necessário fazer um esboço? É, carro de som passando, o começo de carro de irmãos Aragão, pronto, acho que o som aí já está diminuído, pronto, vamos escolher ou o lápis, ou o lápis carvão, um lápis comum, vamos pegar um HB, aqui, eu creio que esse HB não vai, ó, isso aqui está desoculto, pronto, aqui fica melhor, dessa vez não vou usar lápis carvão, vamos fazer o seguinte, isso, isso, com esse risco aqui, depender da imagem, como é que fica na HB TV, ou qualquer aparelho, ou seja, até um PC, talvez você, assim, não dá para ver, não dê para ver, que é depender da qualidade, como é que ele aguenta, qual é a qualidade que ele suporta, aqui vamos fazer desse jeito, pronto, aqui tem uma, que é uma aparência aqui, é bom também você botar uma camada, nova, e aqui vamos trocar para um pincel, vou botar um pincel aquarela, aqui já tem uma opacidade aqui definida, vou definir também a suavização, velocidade, o tamanho do alcance está ótimo aqui, vamos pegar a textura, textura aqui, vamos pegar uma textura de madeira, e vamos pegar de 90 graus, a angulação dela vai ser 90 graus, meu dedo aqui no, aqui no deslizamento, para mim não é bom, se eu fosse um teclado com uma setinha, agora sim, porque é complicado para você definir o grau, para ficar desse jeito, e aqui você, troca também, vamos botar ele para ficar 90 graus também, a angulação também na cabeça do pincel, ou 108 graus, para ficar aqui, ótimo, vamos ver se eu botar aqui uma cor, vamos ver se eu botar aqui uma cor, nossa, ou é esse tipo de pincel, e vamos lá, não matter how to have a bridge, it can be improved with wallpaper, o wallpaper seria como papel de parede, mas você configurar ela aqui, você pode pegar textura, ao ver se vai ser papel, vai ser, desculpe perder tempo, aqui nessas partes, se você mexer assim, aí vai, vamos deixar assim mesmo, isso aqui, cabeça do pincel, outra não é a velocidade, deixa mais ou menos assim, desse jeito, a cor também já está definida, o porquê está assim, vamos olhar por aqui, o fluxo está bom, a suavização está ótima, vamos ver a configuração do pincel, o porquê, vamos mudar a cabeça para ouvir também, vamos mudar a cabeça para ouvir também, deixa eu botar aqui agora, ok, 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 E aí Vamos mudar essa ferramenta para ver Fica melhor desse jeito aqui a ferramenta Isso Pronto Olha o trabalho que está dando para Você entender essa ferramenta aqui também Depois eu vou mostrar as coisas Também que Talvez no próximo vídeo eu mostre Para vocês Quando eu terminar Essa sériezinha aqui Aqui está meu irmão Vamos só fazer essa madeira aqui Vamos só fazer essa madeira Vamos só fazer essa madeira Amém. 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 Pronto. Já defini aqui uma curva forte. Aqui eu estou fazendo do meu jeito. Aqui está dizendo que está instruindo fazer de outra forma. Mas eu estou fazendo de uma forma minha. Eu posso alaranjar aqui. E amarelar por aqui. Pronto. Seria bom também. Se você mexesse na opacidade daqui também. Pronto. 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 Ót. É isso. 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 Eu já sei o que eu vou fazer para ocultar também o esboço. Desculpa o silêncio. Isso é porque quando eu me dedico aqui as coisas... Opa. Eu não deixo passar, tá vendo? Aqui nunca deixa passar as coisas. Você também pode botar uma coisa mais clara aqui também, ó. O importante isso aqui, ó. Você clareia mais aqui, ó. Você deixa laranja também, você deixa laranja mais aqui também. E aí, ó. 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 É uma opção aí de você selecionar para botar uma lixeira aí para excluir e ficar melhor se eles atualizassem. Não vai dar tempo eu mostrar aqui outros recursos aqui para você achar os pincéis. Os tipos de pincéis que você pode importar. Você pode até criar uma faça de pincel. Você pode criar um do seu modelo de pincel também, se você quiser. Então. Tem tudo aqui, ó. O mais um aqui para você adicionar a pastinha. E também você pode pegar também ela online e transferir. Que aqui está conectado na internet tudo. Eu não deixei em modo avião. Dessa vez que eu estou usando o Infinity Painter. Também as ferramentas são todas limitadas e são pro. Você pode usar como você quiser. Aqui eu fiz um... Você viu como eu configurei a textura. Botei a claridade. Fica parecendo madeira mesmo, ó. Como vocês estão vendo. E está aparecendo. Cada textura também que está ajudando. E eu espero que vocês estejam gostando de assistir esse vídeo. E também a forma do pincel. A cabeça do pincel também ajuda. Aí, ó. Dê o like também. Que se esse vídeo merece um like mesmo. E dê aí. Para recomendar para todas as pessoas a assistir. Para essa recomendação. Também, ó. Se compartilhe para gerar esse vídeo, viu gente. Não esqueça de você se inscrever no meu canal. Ativar o sininho para a notificação. Para nós recebermos essa notificação. Que eu recebo aqui. E vocês ajudam de montão aqui. Vocês fazendo isso daí. Por isso mesmo. Você comente aí o que você está achando. Se você gostou. Se você não gostou. Comente aí. Respeitando. Respeitando aqui, ó. Quem está criando conteúdo. Respeito todos que criam conteúdo. Não só o meu conteúdo. Meu canal. Mas respeito os outros canais também. Todas as pessoas também. Deixa de ser covarde, gente. Fala com educação. Até as pessoas que... Fazem vídeos que... Que é vulgar essas coisas. Você tem outras... Você também pode fazer sem xingar. Mas se eles continuarem assim. Você tem um... A sua opção, né. Porque... Se você for contra. Você pode fazer alguma coisa. Tomar as suas medidas. Mas tem que tomar cuidado com a... Com a polarização. Depender como... Como está a plataforma do YouTube. E aí eu vejo isso aí também. E compartilhe também no Clip Claps, gente. Clip Claps é um... Um aplicativo bom para você... Compartilhar vídeo. Você... Crescer em visualização. Você vai me ajudar. Mas se você tiver o canal... Você vai me ajudar. Sabe como? Você vai achar... Você pode baixar no meu link. Você pode... Escrever na Play Store. Ou então baixar no meu link. Que aí você me ajudar. Tem um saldo bom. No... No saldo aí dentro do Clip Claps. Aí você assistindo os vídeos. Você gera golds. Você... Com esses golds que você acumulando. Que é as moedinhas. Aí você vai acumular as moedas. Assistindo o vídeo também. Jogando. Tem jogo lá dentro também. Mas... Não é para você... Ganhar inscritos. Pelo contrário. Você ganha inscritos organicamente lá. Que aí você bota o link. Aí lá o pessoal assiste. Que aí tem os dedos lá. Também para você ganhar uns golds e tudo. Compartilha também com o seu valor de golds. Também. Se os caras clicarem para assistir. E isso ajuda demais. Porque aí vocês... Vão ganhar muitos alcances lá. Também no seu vídeo no YouTube. E ainda com esses golds. O que você faz com esses golds, Thiago? Você troca pelo seu saldo que tem aí. E esse saldo você vai usar para quê? Para você fazer uma sua retirada na Paypal. Ou na Amazon. Com os usuários presentes. Se você quiser fazer umas compras assim ó. Se tiver uma grana extra também. Se você... Que é sério. Quase que um salário. Você também pode ficar famoso Clip Crepes também. Ele é muito bom também. E tem outro app também de escutar música. Que eu chamo de Clarity. Mas tá com outro nome aí. Que mudou duas vezes o nome. Aí tá com o nome mais complicado. Mas... Você clicar no link da descrição. Você... Vai escutar música. Você logar. Você... Ganha pontos. Você escutando música internacionais. E... Assistindo anúncio. E aí... A sério adoro também. Fazer perguntas e respostas. E você baixar jogos também. Pra você... E jogar. Criando um... Com sua conquista. Você pode... Ganhar pontos também aí no Clarity. Mas o objetivo principal dele. É só escutar música. Que aí você... Faz retirada... Na... Na Paypal também. E tem o Quai também. Que é o app de vídeos curtos. Que você pode usar vídeos armazenados também. E você pode... Também fazer retirada em Pix. Ou conta bancária. Ou então fazer recarga no chip do seu aparelho. Tipo... Vivo. Tinho. Oi. O Claro. Por aí vai. Você... Pode fazer... Recarga. E ainda mais você assistir vídeos curtos. Também. Que ele é um app de vídeos curtos. As vezes fica longo. Depende do... Do nível que você chega. Do... Do level. E ainda você pode virar também funcionário do Quai. E você faz live também. Como no Youtube. E no Youtube tu faz live né. Mas eu gosto de... Ganhar dinheiro também no Youtube. Você pode me ajudar. Tinho de 4 mil horas assistindo. Que você me ajuda também. E você faz isso também. Que você tá me ajudando bastante. Se você quiser ter uma chave Pix. Tem aí o link da Pix. Claro que tem... Você pode usar outras opções né. O Neste. Mas o PicPay eu tô dando essa opção também pra vocês. Ele... Só que ele é um pouco mais complicado pra você... Ativar a chave Pix. Você tem que estar com os documentos em dias. Até a sua identidade tem que estar em dia. Que aí você... Faz uma... Faz uma... Uma chave Pix. E ainda você faz... Solicita seu cartão também. PicPay. E você pode fazer compra em qualquer lugar. Se você baixar no meu link. E ainda você botar o meu código aí. Nós dois vamos ganhar 20 reais junto. Se você tiver baixado. Acho que você pode ainda botar o meu código também. Que tá aí também no PicPay. Aí você bota aí. Aí você ganha 20 reais. E eu também ganho. Então... É assim que eu mando a toque. Aí você pode me ajudar e se ajudar nisso também. E ler meu blog. Esse canal nasceu do meu blog. E me siga no Instagram. E confira mais pinturas minhas no... Nos outros vídeos. Tchau e fui.